Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. De acordo com o site de notícias do G1, uma grande atriz, que é mãe de um vencedor de um Oscar e membro de um grupo renomado de intérpretes, acabou falecendo neste sábado dia 18, aos 82 anos de idade anunciaram seus filhos, entre aspas, queremos compartilhar a notícia de que nossa mãe, nosso exemplo acabou falecendo, partiu em paz, sem sofrer e cercada pelo amor de seus entes, disse a família em nota. Ela tinha uma carreira sólida na Espanha, com participação em filmes, peças e séries, seu nome era Pilar Bardem, para ver a matéria completa clique no link da descrição.